No trânsito escolha a vida. Esse é o tema do Maio Amarelo deste ano, um mês dedicado à conscientização para a redução do número de acidentes de trânsito. No programa de hoje vamos falar sobre algumas das consequências dos acidentes, como por exemplo, mortes e lesões que podem incapacitar as pessoas. Fique com a gente. O nosso entrevistado é o doutor André Luiz Fernandes Andújar, ortopedista pediátrico em cirurgião de coluna e também chefe do serviço de ortopedia pediátrica do Hospital Infantil Joana de Gusmão e do Hospital de Caridade em Florianópolis. Doutor André, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Saúde, que prazer lhe receber. Muito obrigado pelo convite, estamos aqui para colaborar. Queria que o senhor começasse falando sobre quais são os reflexos dos acidentes nas unidades de saúde? Bom, existe um impacto muito grande nos hospitais públicos, principalmente, porque no nosso estado, aqui na nossa região metropolitana, todos os acidentados graves são encaminhados principalmente para as emergências dos hospitais públicos. Então, esses hospitais, eles recebem toda essa grande demanda de pacientes e, independente de pacientes ter convênio, ser um paciente privado ou ser do Sistema Público de Saúde, do SUS, eles são atendidos no Sistema Único de Saúde, que é o Hospital Público. E isso é uma quantidade de pacientes muito grande, né? E isso impacta diretamente na quantidade de assistência que você tem que fornecer para esses pacientes. Então, eles são atendidos na emergência, eles necessitam de muitas cirurgias, muitas vezes são pacientes poli-traumatizados, são operados não apenas uma vez, mas várias vezes, ficam internados muito tempo, ocupam leitos de internação e leitos de UTI e isso tem um impacto na saúde pública muito forte. Nos custos também, né? Porque é um rombo nas contas públicas, certo? Sim, existe um custo muito grande no Ministério da Saúde, ele gasta cerca de 40 bilhões de reais por ano para o tratamento somente dos acidentes de trânsito, né? A gente tem um custo direto no tratamento dos pacientes, existe o custo indireto, né? Que são as pessoas que deixam de trabalhar por conta disso, né? Existe o custo indireto dos pacientes que aguardam em filas de espera para cirurgias eletivas e que não conseguem uma vaga no hospital para poder fazer a cirurgia porque, veja bem, se eu tenho grande parte da minha assistência comprometida com acidente de trânsito, eu não posso dedicar uma sala de cirurgia, uma internação ou meu tempo para o tratamento de um paciente que aguarda em uma fila de espera para uma cirurgia eletiva qualquer que seja. Uma prótese de quadril, por exemplo, falando em ortopedia, uma cirurgia de coliose, uma hernia de disco e assim por diante. Então, essas pessoas penam numa fila de espera indefinidamente porque você tem que atender o que é mais grave na frente e o acidentado de trânsito, obviamente, é mais grave. Não tem como esperar, né? Não tem como esperar. Então, você tem um custo, são custos elevados porque são pacientes que demandam muitas cirurgias, então não é apenas fazer uma cirurgia e dar alta. Ele fica muito tempo necessitando de tratamento, demandando tratamento, né? Existe depois dele, por mais que tenha finalizado o tratamento hospitalar, ele ainda demanda tratamento com fisioterapia, com reabilitação e existem aqueles que ficam sequelados. Aqueles que ficam sequelados, eles serão aposentados por invalidez e a sociedade como um todo vai pagar por uma aposentadoria, por invalidez, eternamente até o fim da vida desse paciente. Então, veja que o custo é, assim, incalculável, né? É verdade. Impacta em todo o funcionamento do sistema de saúde e reflexos que a gente nem imagina, né, doutor? Agora, os acidentes envolvendo mortos, eles são os que provocam a maior parte das pessoas que morrem, dos mortos, né? E também feridos nos hospitais. Isso fica evidente nas emergências? Eu vou te dar dados bastante significativos. Hoje eu estive falando com o doutor Felipe Macri, que é o chefe da ortopedia do Hospital Celso Ramos. Então, ele me passou os seguintes dados. No ano de 2022, a ortopedia no Hospital Celso Ramos realizou cerca de 2.300 cirurgias, aproximadamente. E destes, 577 pacientes foram operados vítimas de acidente de trânsito, diretamente por um acidente de trânsito. Ou seja, 25% dos pacientes vítimas de acidente de trânsito de todo ano na ortopedia. Outros 25% de cirurgias são desses pacientes que foram já operados uma vez e que são operados mais de uma vez. Então, cerca de metade de todas as cirurgias do Hospital Celso Ramos são realizadas para o tratamento de vítimas de acidente de trânsito. É muita coisa. E destes pacientes que são vítimas de acidente de trânsito, 80% são motociclistas. 15%, cerca de 15%, são pedestres, atropelamentos. E 5%, então, são motoristas de automóveis. Então, precisa de uma política pública direcionada para isso, para o motociclista. E que, na grande maioria das vezes, até não vai a óbito, mas ele fica sequelado. E aí causa todo aquele impacto que a gente falou. Exatamente. Já, né, doutor? Agora, como é que esses acidentados normalmente chegam nas emergências dos hospitais? Com que tipos de lesões? O que é mais comum, mais frequente? São muitas, principalmente os motociclistas, né? Então, chegam com, são polifraturados e muitas lesões de membros inferiores, fratura exposta. E eles, normalmente, precisam mais de uma cirurgia. Você precisa de uma cirurgia de emergência, né? Onde você tem que levar o paciente para o centro cirúrgico para fazer um adibridamento, limpeza daquela ferida que está exposta e você precisa estabilizar. Normalmente, se faz isso com fixador externo, que é um aparelho que fica por fora da pele, dando estabilidade, você pode fazer curativo. E depois, esse paciente volta para fazer uma cirurgia definitiva, uma síntese definitiva. Mas tem muitos pacientes também que você, eles podem fazer a cirurgia alguns dias depois, se não for uma fratura exposta, alguma coisa de emergência. Basicamente, eu acho que seria isso, né? Outra coisa que é importante é que a gente sabe, houve uma diminuição do número de acidentes com óbitos, na última década. Então, existe uma entidade que se chama Rede Vida no Trânsito. A Rede Vida no Trânsito, ela analisa todos os acidentes com óbitos, acidentes de trânsito com vítimas fatais, aqui na região da cidade, do município de Florianópolis, né? E a gente tem uma série histórica já desde 2013, se não me engano. E a Rede Vida no Trânsito, ela foi criada em decorrência do programa Vida no Trânsito, que é o Brasil Assignatário da ONU. E a ONU escolheu a década passada como a década de ação para a redução da mortalidade no trânsito. O objetivo era reduzir 50% das vítimas fatais de acidentes de trânsito. E esse programa da ONU, ele foi tão importante que a ONU decidiu duplicar a década para essa década agora. Então, a gente está tendo a segunda década seguida de ações nesse sentido. E a Rede Vida no Trânsito foi criada em Florianópolis em decorrência disso. Florianópolis foi um dos municípios que foi escolhido pelo Ministério da Saúde para ter suporte, para fomentar esse programa. E porque Florianópolis é um dos municípios com o maior número de acidentes de trânsito no Brasil. Eu acho que é o quinto município com o maior número de acidentes de trânsito com vítimas fatais no Brasil. Então, nessa série histórica, a gente já conseguiu reduzir cerca de 50%, comparando os números atuais com cerca de 2013, 2014, a gente conseguiu reduzir mais ou menos 50%. Isso é um grande alívio. E isso existe, a gente sabe o que fazer, intervenções que devem ser feitas graças aos dados que são gerados pela Rede Vida no Trânsito. Ou seja, e além de gerar dados, ela também atua de mais alguma forma ou não? Atua na educação, na prevenção, em cursos. Para você agir no trânsito, são quatro pilares. Você precisa ter educação, você precisa educar as pessoas, as pessoas precisam saber que não deve usar o celular quando dirige, que não deve usar o cinto de segurança, que não deve beber, não deve dirigir depois de beber bebida alcoólica e assim por diante. Então, a educação em primeiro lugar, depois você precisa de legislação. A gente até que tem a legislação adequada. Falta as pessoas seguirem só, né? Aí você precisa de fiscalização, e aí é importante essas blitz que existem para ver se as pessoas estão com documentação adequada, principalmente para ver se não bebeu, usar o bafômetro. Isso é importantíssimo porque isso educa, é uma forma de educar a população. E o quarto pilar é a certeza da punição, porque não adianta você ter tudo isso daí e a pessoa não ser punida. O infrator, ele tem que ser punido. Porque é uma forma de educar. É uma forma de educar. E essas blitz têm sido realizadas com muita frequência, de três, quatro anos para cá, aqui na cidade de Florianópolis, e isso tem um impacto muito forte na diminuição do número de acessos de trânsito. Então, com os dados e a rede de vida no trânsito, ela é formada por entidades do terceiro setor, entidades privadas, e SEST, SENAT, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Ortopedia participa, mas os bombeiros, o SAMU, a Secretaria Municipal de Saúde, a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Municipal. Então, todas as entidades que participam, de alguma forma, no trânsito, participam da rede de vida no trânsito. E graças à rede de vida no trânsito, então, existe o grupo de informação que faz toda a análise de vários bancos de dados que a gente tem. Então, usa o banco de dados de todos os bancos de dados disponíveis acerca dos acidentes de trânsito, que são o bombeiro, o SAMU, o sistema de internação hospitalar, o sistema de verificação de óbito. Então, todos esses dados são analisados, compilados, são cruzados, e se identificam todos os acidentes de trânsito com óbito. Mas o ideal, porque o acidente com óbito, ele se dá, geralmente, quando você tem mais velocidade. Então, geralmente, a grande maioria dos acidentes com óbito, aqui na cidade de Florianópolis, é C-401, onde você tem maior velocidade e impacto maior. Mas muitos desses motociclistas que sofrem acidentes, que vão para os hospitais nas emergências, eles sofrem no meio do trânsito, quando está o trânsito engarrafado, muitas vezes, e eles não são vítimas fatais. Então, também a gente precisaria analisar os acidentes de trânsito que geram vítimas que são internadas por qualquer motivo. Então, esses acidentes são aqueles que geram algum tipo de internação até 30 dias depois do acidente. Só que a gente não tem material humano para isso. Então, há necessidade que o governo do estado, o governo do município, tenham isso como prioridade. Precisa haver uma política de estado, independente do governo, dando suporte à rede de vida no trânsito, para que a gente possa ter uma prioridade das entidades, Polícia Militar, Bombeiro, SAMU, enfim, fornecendo material humano, pessoas, funcionários, que possam ter seu tempo dedicado a fazer a análise desses dados. Porque com essa análise, a gente consegue, então, identificar quais são os locais. A gente sabe, por exemplo, que nos sábados e domingos à noite são os períodos com maior número de acidentes, que geram óbito. Por isso que as blitzes são realizadas geralmente nesse período. Porque você tem essa informação. Então, você sabe que na região do Saco Grande e lá em Canas de Veiras é o local da BR, da SC401, que tem mais acidentes com óbito. Então, você consegue identificar onde é que você precisa, onde é que tem mais atropelamentos. É em determinado cruzamento. Então, naquele local, a gente pode colocar um retorno de velocidade, um semáforo, ou uma passarela, para que as pessoas possam atravessar sem ter que cruzar a rodovia. E aí você consegue agir preventivamente, diminuindo os acidentes de trânsito, se tornando o trânsito mais seguro e mais humano, que é isso que interessa. Com certeza. E por isso é tão fundamental a política pública do Estado, né? Isso. Efetiva. Desculpe se eu me estendi muito, mas... Não, a gente vai fazer uma pausa agora, doutor. Vamos para um pequeno intervalo e a gente volta em seguida, então, com muito mais informações para você. Não saia daí. Estamos de volta com a nossa saúde. A gente segue aqui o nosso bate-papo, hoje, conversando com o doutor André Luiz Fernandes Anduja, sobre acidentes no trânsito. Doutor, no primeiro bloco a gente falou bastante ali sobre a questão, principalmente, das motos, né? Que os acidentes envolvendo esse tipo de veículos são os que mais provocam mortes e feridos no trânsito e aí provocam superlotação nos hospitais, ou seja, uma bola de neve. E sobre esse assunto a gente tem uma reportagem. A nossa equipe conversou com o Fabiano, que sofreu um acidente de trânsito envolvendo moto. Ele contou para a gente, então, o que aconteceu e como é difícil a recuperação. Olha só. Nosso encontro com o Fabiano aconteceu em uma praça, perto da sua casa. Logo, ele foi mostrando a cicatriz causada pelo acidente. Era final de tarde, Fabiano voltava do trabalho de moto, quando uma motorista de carro fechou a sua passagem. Foram seis dias internado, duas cirurgias, 27 pinos no pé e meses sem poder trabalhar. Estralou o dedo de um dia para o outro, mudou tudo. 24 horas de cama sem sair, durante quatro meses, com a ajuda, muita ajuda da minha esposa, que se não fosse ela também, até para mim tomar banho, era o banheiro assentado, ela que me lavava. Aí já chegava em casa cansada do serviço, tinha que ir para casa, cuidar de filho. E ainda cuidar do marido com 43 anos de cama, complicado, né? A recuperação exige tempo e vai além das dores físicas. Voltar às ruas de moto ainda o assusta. Fica um trauma, né? Fica um trauma muito grande na cabeça da gente, porque querendo ou não, aqui em Florianópolis, até para a moda de se trabalhar, tem que ser de moto, porque de carro não tem mais como andar para lado nenhum. E o trauma, ele está comigo agora. Eu embarco na moto, há três meses, há dois meses atrás eu desci. Desci da minha casa para vir cortar o cabelo, o meu vizinho que me trouxe de moto. Eu disse, não, para, 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 desce, desce. Vou de muleta, vou cabota, mas eu não consegui sentar na moto. Agora que eu estou começando a criar aquela coragem, mas muda muito a cabeça da gente, muda muito. Em agosto, vai fazer um ano que o acidente aconteceu. Ainda recente e bem presente na memória. Mas a vida tem chamado ele para viver. Um novo recomeço e vamos tentar seguir em frente. Tentar não, a gente tem que seguir em frente que a vida continua, né? Doutora, a gente viu aí o caso do Fabiano, né? Um ano para se recuperar, 27 pinos, tantas cirurgias, não está conseguindo trabalhar, tem traumas psicológicos, ou seja, é uma bola de neve e são inúmeros os reflexos, como a gente já comentou, né? E o senhor estava comentando aqui também que a maioria dos acidentados é homem e jovem, é isso? É, a grande maioria são adultos do sexo masculino, jovens e que estão em plena fase produtiva da vida, né? Então, aí a gente pode classificar mais ou menos, grosseiramente assim, né? São aqueles que ficam temporariamente afastados. O Fabiano, ele passou um ano se recuperando e está tentando agora se encaixar novamente no mercado de trabalho. Mas tem aqueles que ficam indefinidamente, ficam com sequelas e já não podem mais exercer sua profissão. Incapacitados. Incapacitados. Então, é uma consequência que traz não só para ele, mas para a família dele, né? Porque ele deixa de ser produtivo e também é um peso para a sociedade em geral, porque a gente tem que, a gente como sociedade vai pagar a aposentadoria dele. E tem o óbito, né? Então, a pessoa que vem a falecer, vítima de um acidente, qualquer que seja, ela, a gente, um sujeito que cresceu, estudou, aprendeu, exerce uma função e, de repente, ele, ele vai com ele todo o conhecimento que ele tinha adquirido ao longo da vida dele, né? Então, a gente perde esse conhecimento acumulado e a família perde alguém que possivelmente fornecia ou ajudava o provedor da casa, enfim. Então, tem consequências para a família, para os filhos, para a esposa e para a sociedade como um todo. Quero mudar um pouco de assunto e falar sobre a questão do cinto de segurança, que, embora seja lei, muita gente ainda, infelizmente, deixa de usar o equipamento. E aí, quais são os perigos, né? De estar dirigindo sem cinto de segurança e, de repente, se envolver numa colisão? Então, aí tu tocasse no que é o fundamental, né? Ao invés de a gente simplesmente trabalhar na assistência à vítima, a gente trabalhar na prevenção. Então, por que a gente vai, por que a gente não pode evitar problemas no trânsito, né? Então, vamos ser mais educados, ser um pouco mais respeitosos, ter um pouco mais de calma, mas também tomar algumas atitudes que são bem pertinentes e são muito importantes. O uso do cinto de segurança, ele é fundamental para evitar lesões no caso de uma colisão, né? Então, e não adianta ter que usar o cinto de segurança em todos, no banco de trás, inclusive, né? Não apenas o motorista ou o caroneiro, né? Então, uma pessoa, porque não adianta o motorista, ele está dirigindo, no caso de uma colisão. Se ele estiver com o cinto de segurança e a pessoa que está sentada atrás dele estiver sem o cinto de segurança, numa velocidade, numa colisão com uma velocidade a 50 km por hora, que não é muito, né? E uma pessoa com 60 kg atrás dela, ela será arremessada com o peso de uma tonelada contra o banco do motorista e ele dobra o risco de morte no caso dessa colisão. Então, todos dentro do automóvel devem usar o cinto de segurança, né? Mesmo em curtas distâncias, né? Porque, veja que, em 50 km por hora, né? É o que a gente anda dentro da cidade, né? Além disso, hoje o que é um problema muito sério é o uso do celular, para quem está dirigindo, que não deve, o uso, dirigir depois de ingerir bebida alcoólica, né? E outra coisa que eu acho que é muito importante são as crianças, que devem ser transportadas adequadamente e a gente vê isso, é um problema crônico, né? Existe legislação para isso, né? A lei da cadeirinha, que foi criada em 2009, se eu não me engano, né? E que ainda, cerca de 40% dos automóveis que transportam crianças não transportam as crianças adequadamente. Nós, do Hospital Infantil Joana de Guzmão, Serviço de Ortopedia, nós fizemos um estudo na Beira-Mar, onde nós analisamos todos os automóveis que transitavam na Beira-Mar numa manhã de sexta-feira, em 2010. E nós repetimos esse mesmo estudo em 2020. Então, em 2010, 60% dos automóveis transportavam as crianças de forma incorreta. Sem cadeirinha, sem nada. É, ou com a cadeirinha errada, solta, no colo de alguém, enfim. E isso houve uma melhora. Mas, assim, de 60%, melhorou 20%. Mas ainda 40% é muito. Ainda é muita coisa. É muito, né? E o risco de uma criança se machucar gravemente por não estar sendo transportada adequadamente é muito alto. O que vocês veem diariamente lá no hospital? Sim, o que a gente vê é exatamente isso, né? A gente recebe crianças polifraturadas com lesões muito graves e que... Com lesões de vísceras abdominais, fratura na coluna, TCE e óbito, justamente porque não são transportadas adequadamente. É, assim, é uma coisa... É muito triste, né? Porque as sequelas são muito comuns. São sequelas graves, né? O uso de cinto inadequado também, só o cinto abdominal, né? O cinto, ele tem que ser de três pontas. Só o cinto abdominal, acaba que a criança faz... O mesmo adulto faz uma flexão grande, fazendo lesão de víscera abdominal e uma fratura da coluna que normalmente evolui com lesão medular e a pessoa fica paraplégica, com índice de óbito altíssimo pela ruptura das vísceras. Então, isso é importante... Aí entra a questão da educação, a fiscalização também. As pessoas têm que se educar e têm que entender que isso é importante. Se você ama seu filho, se você quer bem ao seu filho, transporte-o com segurança dentro do automóvel. Não deixe a criança solta. Não transporte-o no colo da idade da mãe. A criança nasce e sai da maternidade, ela já tem que sair com a conchinha virada para a traseira do automóvel e no banco de trás, né? Na saída da maternidade. O senhor frisou em vários momentos a importância da educação, da conscientização. Falou sobre o importante trabalho da Rede Vida e aí nós temos agora o Maio Amarelo, né? Que é uma campanha que é feita todo ano. Um mês aí dedicado realmente à conscientização das pessoas para a redução dos acidentes no trânsito. Como é que o senhor vê essas campanhas? Qual a importância desse tipo de trabalho? Eu acho que essas campanhas são muito importantes, né? Porque a gente está aqui, por causa do Maio Amarelo, a gente está aqui conversando sobre isso, tentando alertar as pessoas. E muitas ações são feitas no mês de maio sempre. A Rede Vida no Trânsito tem vários parceiros. O SESC Senat sempre faz bastante campanha e isso a gente consegue, porque o SESC Senat lida com os motoristas, né? Então, que é o alvo principal das campanhas, né? Mas também a população. Outro local que é interessante de se fazer esse tipo de coisa nas escolas, as crianças, você ensina as crianças e as crianças vão ensinar os pais. Multiplicam, né? Você multiplica. E, então, o Maio Amarelo tem essa importância, né? Trazer essa discussão à tona e as pessoas comentarem sobre isso e se conscientizarem. E a gente aproveita para fazer as campanhas educativas, né? Não apenas a fiscalização que deve ser feita o ano inteiro. O Maio Amarelo traz o tema No Trânsito, Escolha a Vida. Exatamente. E a gente vê ainda que, apesar de tantas campanhas, de tanto trabalho de conscientização feito por algumas entidades, ainda assim, e com tantas consequências graves como as que a gente falou hoje aqui no programa, ainda assim, as pessoas insistem em desrespeitar as leis de trânsito, em cometer imprudências, em colocar a sua vida em risco e a vida de outras pessoas. É muito grave, né? É. E, então, a gente precisa, a gente precisa muito desse trabalho de conscientização, de educação, e a gente precisa também de um suporte melhor das entidades públicas no tratamento desses pacientes. A gente tem... Eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia, na Regional de Santa Catarina, em 2011, 2012, e nós fizemos um fórum de mobilidade e medicina, mobilidade urbana e medicina. E, naquele fórum, nós trouxemos todos lá na Associação Catarina de Medicina para discutir a situação do atendimento às vítimas de acidente de trânsito. E nós desenvolvemos uma... Daquele fórum saiu uma carta aberta e eu estive revendo isso, agora, mês passado, por algum motivo, e a gente percebe que tudo que foi colocado naquela carta em 2012 ainda está por ser feito. Então, muitas coisas que dependem de políticas de Estado ainda estão por ser feitas. Para encerrar, a gente falou agora da questão do olhar do poder público para esse assunto. E qual seria, então, um recado que o senhor deixaria para as pessoas, o que cada um de nós pode e deve fazer para contribuir? Eu acho que o que cada um pode fazer é a sua parte. Ao você sair da sua casa, então, faça a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, nós teríamos um coletivo muito melhor. Então, antes de ligar o carro, coloque o cinto de segurança. Se você vai levar a sua filha, que tenha três anos de idade, coloque a cadeirinha nela adequada. compre a cadeirinha, aprenda a usar, procure não beber e depois dirigir, não use o celular. São coisas simples que se todo mundo fizer isso, ser mais respeitoso no trânsito, procurar ter aquela direção mais defensiva e não agressiva. Então, olhar ao redor e tomar muito cuidado. Os motociclistas poderiam ter um pouquinho mais de calma, é difícil, porque a grande maioria é jovem, a impressão que dá é que eles não têm amor à própria vida. Mas eles deveriam pensar nisso, não apenas neles, mas na família deles. Então, eles andam, hoje a gente dirige no trânsito com medo do que pode acontecer. Você vai trocar de faixa, você tem que ter uma tensão redobrada porque uma hora vem o motociclista pela direita, outra hora vem pela esquerda, a gente não sabe... O pedestre atravessando no meio e assim vai, e aí às vezes eles batem entre eles mesmos, quer dizer... Então, se todo mundo tiver um pouquinho mais de calma, porque todo mundo vai chegar, o importante é chegar. Chegar em segurança. Não vai fazer diferença chegar com mais ou menos cinco ou dez minutos, né? Então, vamos ter um pouquinho mais de respeito, um trânsito mais educado, onde todo mundo vai poder chegar ao seu destino com saúde, em segurança e conseguir tocar a sua vida em paz e tranquilidade. Então, se cada um fizer a sua parte, o todo com certeza vai ser muito melhor. Muito bem. Tá, então, assim dessa forma, com essa mensagem, a gente vai encerrando nossa saúde de hoje. Doutor André, muitíssimo obrigado pela participação aqui e por trazer tantas informações e alertas importantes aí para os nossos telespectadores. Eu que agradeço trazer aqui a mensagem dos médicos que atendem esses pacientes. Então, se vocês seguirem esses conselhos, com certeza as emergências ficarão menos lotadas e nós vamos poder dedicar o nosso tempo a tratar outro tipo de paciente que está precisando também, né? A trazer a mensagem da sociedade brasileira de ortopedia que tanto tenta trabalhar no sentido da prevenção e da rede de vida no trânsito. Muito bem, obrigado. Obrigado também. Obrigado pela oportunidade. E parabéns pelo trabalho de todos vocês. Obrigado. Vamos então encerrando nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela audiência, nos vemos num próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho